Estamos começando mais um GrowthCast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje a gente vai ter um papo sobre como as maiores empresas do mundo se mantém no topo com Raíssa Florenci. Muito obrigado pela tua participação, muito feliz. A última vez eu estava sentado nessa cadeira e vai ser uma honra bater esse papo contigo, Raíssa. Que responsabilidade, hein, Tiago? O prazer é meu, a honra é minha e agora é a revanche, né? Revanche. Vou te tratar que nem você me tratou. Muito bem, por sinal, né? Muito bem. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine. Léo, tem tempo que a gente não grava, hein, cara? Estou totalmente pervojado, estou bem perdido aqui já. É pra galera que tá ouvindo, fala assim, não, toda semana tem. Não, galera, assim, a gente otimiza o tempo, né? A gente fica um tempo gravando e depois a gente lança tudo. Deve ter o quê, Júlio? Uns dois meses? Um mês. Um mês sem gravar, pra mim parece muito tempo. Ó, com mais de 12 anos de experiência em vendas e marketing e sucesso do cliente e desenvolvimento de novos negócios, passou por empresas como Ambev, Kramer e mais de 8 anos de experiência liderando grandes equipes. Hoje em dia é co-fundadora e CDO da Escola Kuru, uma aceleradora de pessoas que desenvolve habilidades essenciais para o seu sucesso pessoal e profissional. E além disso, empreendedora apaixonada por educação e por revolucionar empresas, mãe da Ana Clara, doida por definição, como ela mesmo se define nas suas redes sociais. Eu quero saber qual que é o segredo pra não envelhecer, mesmo tendo 86 anos, sabe? Ah, 86 anos? Não, vou passar aqui, depois eu deixo nos comentários ali o contato da minha dermatologista, tá bom? Tá tudo certo? É, não, muito de coisa já, né? Mas eu acho que é isso, quando falo de doida ali, é realmente, não tô brincando. Eu tava falando pra você agora há pouco, que é a louca furiosa, né? Quero fazer tudo ao mesmo tempo, dar conta de tudo e eu tenho muita energia. Isso é um problema, na verdade. Eu infernizo, eu falo, eu sempre brinco, né? Eu sei fazer uma coisa muito bem, atazanar seres humanos. Ponto. Então eu tenho muita energia e eu preciso gastar essa energia. Então, desde pequena, a minha mãe, ela ficava arrumando coisas pra eu fazer, porque era insuportável. Eu me quebrei 12 vezes. Caraca. 12, 12. Porque eu não tava fazendo nada, subia na árvore, caía, achava que era uma boa ideia. Então, minha mãe foi arrumando programas pra mim. Então, desde pequena, eu sempre fiz, desde taekwondo, balé, capoeira, tudo que você pode imaginar, porque minha mãe precisava gastar a minha energia. E hoje a lógica é a mesma. Você gasta energia agora vendendo, empreendendo e fazendo... Vendendo, empreendendo, criando uma criança, tudo isso. Ó, antes da gente começar a nossa conversa com a Raíssa, eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador Azorro. A Azorro oferece uma suite completa de aplicativos de negócio e produtividade pra ajudar a empresa a crescer e prosperar. Pra saber mais sobre a Azorro, como ela pode ajudar a sua empresa, visite o site da Azorro e também tem um QR Code, né? Tem um QR Code que aparece aqui na tela, caso você esteja vendo no YouTube, né? Além disso, né? Se você quer passar três dias comigo, com o Leonardo, entendendo exatamente como é que você monta a sua máquina de vendas, explorando estratégias, processos, tudo isso pra você dominar o seu mercado, Imersão Growth Machine, link na descrição desse episódio. Não sei se vai ter QR Code também. Será que teremos QR Code? Então, temos um QR Code também. Dá uma pausa aqui rapidinho no YouTube. Coloca o vídeo aqui da Imersão pra galera entender o que é a Imersão. Tiago Rei! Tchau! 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 Momento Jabá! Foi! Tchau! Ó, antes da gente descer, né? Como controlar o crescimento e tal, me conta um pouco, assim, como você caiu em vendas, né? e você começou a trabalhar muito nova, porque independente da tua idade, você tem mais tempo de vendas do que eu. Mentira, não tem não, mas tomo pau a pau ali, cara. Não, legal. Primeiro assim, né, acho que fui fazer faculdade de relações internacionais, mas gostei mais de economia, então fui mais pra essa parte, cara, queria ficar controlando indicador, isso já era um negócio animal. Aí fui fazer estágio, né, aí me alocaram no RH e falavam pra mim, Raíssa, você nasceu pra isso. E eu falava, gente, será mesmo que é isso? Porque eu sempre queria, eu queria vendas e ficava olhando, puxa, vendo as dailes, as matinais, né, comecei a minha carreira na Ambev, então eu ficava acompanhando as matinais, aquele negócio, o bicho pegando e tudo mais, eu falava, nossa, é muito legal, todo mundo tem muita energia, me identificava com o negócio. E tava em RH. E essa jornada, né, do RH ali, me conectou muito com o desenvolvimento de pessoas, que depois, eu acho que foi um dos segredos e uma das chaves de sucesso pra conseguir liderar time, né? Como que a gente consegue observar o desenvolvimento das pessoas e como que as capabilidades e como que você consegue encontrar um plano de desenvolvimento pra cada uma delas e como que isso resulta na última ponta, né, na última linha ali do negócio e realmente entrega resultado. A Ambev olha muito, né, a área de pessoas, a Ambev é muito parruda, então ela sempre olhava como é que a gente ia dar o próximo passo, o próximo passo. Isso eu levei pra minha vida, né, levei ali pra liderança. E aí, no momento, fui ali treinida a Ambev, né, fui alocada ali na parte de vendas e tudo mais, e aí fui fazer o próximo passo da minha vida, né. Legal, Ambev, já tinha ficado lá há um tempo, e falei, acho que não é isso que eu quero, acho que não é este o propósito. No auge dos meus 20 anos, super madura, com super conhecimento de carreira, tomei a decisão de prestar outro trainee. E falei, não vou ficar. Quem que desiste do trainee da Ambev? Ninguém. Caraca. Não, e detalhe que, tipo, é um processo gigantesco. Odiada. Acabei com a meta de um monte de gente lá que tem meta de retenção e de turnover, inclusive do meu sócio atual. E aí, fui pra Kramer, né. Na Kramer, fui ser trainee, e ali, falava, não, eu quero vendas, eu quero vendas, e me alocaram em trade marketing. Meu, fiquei muito bem. Ah, mas é portalado ali, quase mesmo. Tudo bem, cara, mas não estavam me dando a chance de eu entrar onde eu queria. E aí, fiquei em trade marketing, super projeto com key account e tudo mais. O projeto era pra durar um ano, durou três meses, porque era muito mais fácil, foi subestimado, subestimado o projeto, não foi a minha super capacidade, mas a gente entreguei o projeto em três meses, virei pro diretor de vendas e marketing e falei, e aí? O que você tem pra mim? E aí, comecei, tinha uma super oportunidade de começar um projeto do zero, que era uma unidade nova dentro da Kramer, que era pra ser uma empresa nova já ali, e basicamente empreender dentro de uma empresa de 82 anos. E com dinheiro. E com dinheiro. É diferente do que a gente empreende sozinho, né? Exatamente, mas eu fui descobrir isso anos depois, tá? Achava que era a mesma coisa. E aí, dentro da Lina Kramer, fui abrir essa unidade de negócios, e aí, Raíssa, você tem que tomar, tocar vendas e marketing. Uma pergunta interessante, qual foi a sensação que você teve nessa mudança entre essas empresas? Porque são culturas diferentes, nâmetros diferentes, o que você percebeu ali? É assim, uma coisa que eu percebo, vira e mexe em entrevista a alguém que passou pela Ambev, que a Ambev, ela tem um processo seletivo tipo, muito rigoroso, mas tem uma agressividade muito alta ali de performance e tal, e imagino que na Kramer deve ser bem diferente, deve ser dois mundos distintos, né? Ou não? Era, tinha assim, no momento da Kramer, a empresa estava passando por uma mudança muito grande, né? Tinha chegado uma diretoria para poder, de fato, fazer uma escalada no negócio, mas é uma empresa de 82 anos. Tinha gente lá há 20 anos fazendo a mesma coisa. Então, tem toda uma questão de você não quebrar o brinquedo, você chegar, propor a mudança, fazer a mudança, mas conseguir ter aliados lá dentro, porque são as pessoas que, de fato, fizeram a empresa chegar onde chegou. Então, tem todo um respeito à jornada e ao legado que foi construído, né? Isso é muito importante. mas a Ambev super cheia de indicadores, gestão, performance para qualquer coisa. Todo mundo muito novo, né? Todo mundo muito novo, você tem que ter muita mobilidade, ir para cá, ir para lá, e aquele dinamismo muito forte. E a Kramer era uma empresa que estava sendo construída, tinha ali em Blumenau, tinha em São Paulo e tudo mais, mas uma baita empresa, que foi uma escola para mim e onde eu tive a oportunidade, de fato, entrar no mundo de vendas, né? Porque eu estava batendo ali na porta só. E aí entrei e fui a primeira vendedora de, né? A gente chamava naquela época call center ainda, de call center da BU Diagnóstica. Então eu ficava vendendo ali no telefone para entender, de fato, o que estava acontecendo, quem era o meu cliente e eu não tinha a menor ideia de como fazer isso. ICP, metodologia de vendas, imagina. E uma coisa... E não teve nenhum tipo de julgamento não? Porque, tipo assim, você saiu de um trainee, que é muito conhecido aqui no Brasil, né? Foi que não voltou. Para, tipo, virar em vendedora. Muitos. Assim, começando em casa, né? Porque, assim, meus pais são todos juristas, né? Meu pai é desembargador, minha mãe é advogada. Eu fui fazer RI. Já era meio meh, né? Aí ele falou, tá bom, vamos ver o que você vai fazer. Aí eu entrei na Homebev. Meu pai ficou feliz para caramba. Ele falava, nossa, a Raíssa trabalha é onde todo mundo quer morar. Eu falava, meu pai não é bem assim, meu filho. E aí depois, quando eu fui sair da Homebev e fui para a Kramer, a Raíssa, por que você está exatamente fazendo isso? Mas tudo bem ainda, uma empresa consolidada e tudo mais. Mas pode piorar. Pode piorar. Aí quando eu decidi ir de fato para o mundo empreendedor, aí a casa caiu, né? Meu, você está realmente maluca. Maluca. Mas tudo bem, a gente vai contornando essas situações ali. Mas na Kramer o que foi muito legal foi que de fato, como o Thiago falou, eu consegui empreender só com o dinheiro dos outros. Então assim, não faltava dinheiro, eu não ia quebrar a empresa. Então isso ajudou muito a gente a crescer um negócio exponencialmente em três anos. Que aí no final, a Diagnóstica fez um spin-off, saiu da Kramer, virou uma empresa apartada, que hoje é o grupo, né? É uma empresa Prevena que está dentro do grupo Vívio. Então é um business que deu muito certo. Você começou esse vídeo? Comecei. Olha que legal, cara. Super orgulho. E as pessoas que eu comecei junto ainda estão lá. Então é muito legal ver esse crescimento, sabe? E aí no momento eu falo, nossa, Raíssa, mas por que você largou um negócio tão promissor? Você podia estar lá ainda, indo super bem e tudo mais. Por quê? O bichinho do empreendedorismo me picou. Eu vim fazer, eu morava em Blumenau, vim para São Paulo. A tua família de Blumenau? Não. A Kramer ficava lá. Então eu mudei para lá porque meu time de venda estava lá. Então eu mudei para lá e tudo. E vim para São Paulo visitar um cliente. E aí depois da visita do cliente uma amiga minha falou, Raíssa, quebra um galho para mim, conversa com um cara lá que eu estou devendo um favor, que era o pessoal da Remessa Online. E aí quando eu cheguei para conversar com o pessoal, falei, cara, esse negócio de empreender aí de verdade é legal, hein? Beleza. E o que a Remessa Online fazia? Legal, a Remessa Online é a plataforma, né? Ela é de câmbio, então faz remessas internacionais, B2C, B2B. Só que assim, a única vez que eu tinha tido contato com câmbio na minha vida foi na faculdade de economia. Ah, e você fazia ainda? Depois nunca mais. As relações internacionais, então tipo, o câmbio é contigo. Era mais ou menos, né? Era na teoria ali. E depois eu fui vender cerveja, depois eu fui vender potinho de cocô, porque é isso que um laboratório precisa, né? Tubo de sangue, todas essas coisas. Então eu conheço todos os tubos de sangue. Você me fala, olha, eu preciso colher esse exame, eu te falo qual tubo que você vai colher. Sim. Aprendi tudo sobre isso. E aí depois eu fui para o câmbio. Eu fui fazer um exame, os caras tiraram 20 tubos de sangue de mim. Tinha todos os tubos de sangue que você pode imaginar. Todas as cores. O gelclote, o amarelinho, o ETPA, o roxinho, todos os eles. Eu nem olhava, a mulher estava com a agulha aqui, eu ficava assim do lado porque eu olho para a agulha. Sai meio tonta. Bravo, muito bravo. 20, minha mulher falou, você vai morrer, cara. Que isso, você está doido. Você está doido. Mas continua. E, cara, engraçado, né? Tipo, eu estou pensando na história lá na frente, tudo a ver com a E-Banks, né, cara? Remessa Internacional. É isso, exato. Exato. Mas eu cheguei, a remessa tinha 15 pessoas. Tipo, não era nada. Ficava num co-working, assim, tenebroso. Não posso falar, mas tenebroso. E eu vim no mercado de saúde, super social e tudo mais. E foi um choque de cultura. Né? Então, assim, Ambev, pauleira pra caramba. Kramer, uma empresa consolidada, precisando fazer um turnaround, mas no momento ali que você precisa ganhar as pessoas antigas para poder fazer a mudança. E depois, uma startup que tinham 15 pessoas e não sabia como é que ia pagar as contas no dia seguinte. E eu não tinha muito essa magnitude. Eu fui ter essa magnitude quando eu cheguei. E detalhe, eu estava grávida. Então, assim, eu abandonei a minha carreira corporativa. Grávida. Grávida. Abandonei a minha carreira corporativa, cheia de benefícios, licença maternidade, pra empreender com um bando de gente doida, com 15 pessoas numa empresa que tinha tudo para dar errado. Mas não deu. Mas, o que aconteceu? Fiquei quatro meses até ter a minha filha, né, Ana Clara? Mas explica uma coisa, Reis. Tipo assim, você tem um processo de tomada de decisão muito eficiente, você é muito intuitiva, ou é a descrição do teu Instagram? Acho que é mais a descrição do meu Instagram. Eu gosto muito de tomar risco. E eu acho que eu uso a questão de... Eu acho que eu sou mais nova do que eu sou, tenho esse ponto. Eu falo, sou muito nova. Não, sou muito nova, eu tenho a vida inteira pela frente, então tudo bem se eu errar. Se der merda, tá tranquilo. É isso. Então tem uma questão de também, beleza, se der merda, vamos ir pra frente, vamos em frente, dar certo. Só que geralmente as coisas vão indo, né? Eu acredito muito nesse negócio, quando a gente coloca muita energia em uma coisa, as coisas estão certas, né? Então tudo que eu fui entrando, eu fui colocando muita energia e fui me dedicando e realmente colocando aquilo como um objetivo e um propósito. Cara, tem uma coisa que eu falo, tipo, aos quatro ventos, que é tipo, primeiro, quando você tenta alguma coisa e não dar certo, não é que você fracassou, você apenas descobriu uma nova maneira de não fazer. E não existe, tipo, ah, será que vai dar certo? Não. Qualquer coisa que você faça dar certo. Se não deu, é porque você não insistiu pelo tempo necessário e com a intensidade necessária. É isso. Eu nunca erro. Ou eu acerto ou eu aprendo. Perfeito. Entendeu? Então, assim, é uma vontade de tomar risco muito grande pra poder fazer as coisas acontecerem, né? Então... Mas, tipo assim, eu tenho um pouco essa parada, tá? E eu me acho bem parecido contigo, eu só não tive filho tão cedo, né? É bom, é bom, é bom, é bom. Mas, é... Você precisa da tensão e do perigo pra se sentir mais produtiva ou não? Tipo, se estiver tudo calmo, sabe? O mar, tranquilaço. Você está... Você executa bem ou não? Eu vou atormentar alguém pra fazer alguma coisa diferente, entendeu? Esse é o ponto. Eu vou arrumar alguma coisa pra fazer. Eu tenho um processo criativo bom, assim, sabe? Então, ah, tá tudo tranquilo, esse é o processo. Vamos abrir um negócio novo? Vamos fazer aqui? Vamos começar? Você precisa de problema. Eu preciso de problema. Assim, o que me move é desafio, né? Então, assim, cara, tá tudo bem, ajeitamos esse processo, vamos abrir um novo e a gente começa a estudar o mercado de novo. Me move, entendeu? Me move, eu preciso dessa energia, entendeu? Então, é isso. Esse é o meu processo decisório ali de se der merda, tudo bem. Você sabe que eu tenho um medo grande que é o seguinte, e acho que a gente está chegando perto desse momento. Tipo, toda a minha história empreendendo, toda a minha história na Growth sempre foi uma história de perrengue, sabe? Tipo, sempre tinha mais necessidade de atenção e tempo do que eu tinha disponível. Eu sempre sei de mais dinheiro do que eu ganho. Então, assim, muito da minha execução ela vem de um, cara, de uma pegada de sobrevivência. Ou eu me movo ou deixo de existir. E uma coisa que eu ensino na imersão, não sei se você lembra dessa etapa, é que eu falo dos cinco estágios que uma empresa passa. Primeiro estágio, que é a sobrevivência. Você está ali... Na verdade, é o primeiro início ou é sobrevivência? Agora eu não lembro. Acho que é sobrevivência. Sobrevivência. Depois vem a sustentabilidade, que aí você passa a ter mais receita do que despesa e é onde todo mundo trava. E aí vem crescimento e escala. Está faltando um que eu não me lembro agora o nome. Mas beleza. A sustentabilidade, ele é o maior perigo que existe para o empreendedor. Porque a partir do momento que ele começou a ter mais receita do que custo e começou a ter uma vida melhor, a tendência é que a maioria das pessoas desacelerem. É isso. A gente está chegando ali a 100 colaboradores, vamos chegar perto de 30 milhões de faturamento. Então, na teoria, a gente está chegando num momento que é relativamente tranquilo. Só que eu estou sempre criando novos problemas para não deixar o negócio desacelerar. E eu tenho uma insegurança. Tipo, cara, quando a gente estiver, sei lá, porrando muito, você vai continuar louco que nem eu sou agora, tipo, dormindo cinco horas, três dias a seguir. Eu, pelo menos, estou com a percepção que é muito mais fácil resolver os problemas quando a empresa é maior do que quando... Eu não sei, cara. Eu acho que você pode opinar. Tem, acho que, prós e contras, tá? Acho que tem aquela questão de quando a empresa é menor, você toma a decisão. Então, as coisas estão mais centralizadas e tudo mais. Tem pouca consequência. Tem pouca consequência também. E assim, é. Você faz rápido as coisas. Você vai mudando rápido. Deu certo? Depois, quando você está... E eu brinco, né? Qual que é a beleza de uma startup? Beleza de uma startup é que você é um navio pirata. Né? Aquele barquinho pirata que está lá todo mundo caçando o pote de ouro. Então, vai todo mundo. Ó o pote de ouro. Vai todo mundo lá. O que acontece com isso? Tem gente que não está vendo as outras coisas do barco, baixando a vela e tudo mais. Às vezes, o barco afunda e está tudo bem. Ou, às vezes, você perde algumas pessoas pelo caminho. Porque é todo mundo com aquele sangue no olho para ir atrás do pote de ouro. Quando você começa a ficar grande, qual que é o grande problema? Você vira um transatlântico. Aí, o transatlântico está mais preocupado se o lençol é fio egípcio 400 ou do que onde está o pote de ouro. E aí, você coloca o estagiário, que por melhor que ele seja, ele é o estagiário para olhar onde está o pote de ouro. Aí, o estagiário acha o pote de ouro. E para ele conseguir falar com você e te avisar que tem um pote de ouro. E aí, muita gente, muitos empreendedores acabam ficando com o transatlântico parado no meio do oceano. e param de caçar o pote de ouro. Esse é o grande problema. Então, assim, se você é um empreendedor e está mais preocupado com seus processos internos do que entender qual é o próximo passo que você vai atender teu cliente, cara, você está afadado a ser um transatlântico parado no meio do oceano. E aí, você tem dois caminhos. Ou você vai ficar lá navegando meio sem rumo e vai bater num iceberg que você não estava olhando porque estava preocupado com a roupa de cama. ou alguém vai chegar um outro barco maior vai chegar e vai te engolir. Vai bater em você porque você também não está olhando o que está acontecendo à sua volta. Isso é um problema. Então, se você está se transformando num transatlântico, uma parte desse transatlântico tem que continuar olhando para frente e onde estão os potes de ouro. E a minha defesa, a gente vai entrar em planejamento estratégico daqui a duas semanas, né? Eu quero pegar a growth e transformar ela em vários pequenos negócios. Entendeu? Então, tipo, educação vai virar uma unidade de negócio a área de serviço vai virar uma unidade de negócio a área de tecnologia vai virar... Porque eu vejo que a gente começa a fazer compartilhamento de recursos, de decisão e aí, ah não, cara, vamos criar uma diretoria de sucesso do cliente que olha para tudo. Porra, vai dar merda. Tipo, o KPI, a métrica, é tudo muito diferente. A gente vai acabar priorizando onde tem mais receita e talvez um negócio que pode florescer e virar importante para caramba vai acabar sendo morto no início. Exatamente. Porque sempre a prioridade é o que está dando mais receita naquele momento, né? Então, você vai colocar ali uma sprint de design, por exemplo, um negócio, uma campanha que é daquela... do seu cash call ou você vai colocar de um negócio que é pequenininho. E eu senti exatamente isso na creme. Porque apesar de estar numa estrutura muito grande, eu era sempre a última da fila porque eu compartilhava das outras áreas no primeiro momento. E era baixíssima a prioridade porque quando eu olhava para o resultado global você era baixo. Não, a diagnóstica é fofa. E só, entendeu? Então, a gente teve que ir cavando o negócio para poder dar certo. Agora, voltando, né? Barriguda assumindo vendas e o que mais? Tinha mais alguma tensão aí ou não? Não, era. Mudou isso, né, para cá. Mas a tensão era cheguei na MS era um time muito pequeno. Tinha dois, três vendedores ali do negócio e não tinha processo e tudo mais. Então, assim, eu cheguei e falei, gente, daily, mercado financeiro, abre às nove, gente. Nove horas da manhã eu quero estar fazendo a daily para a gente falar das notícias do mercado porque a gente tem que passar isso para o cliente. na primeira semana pediram minha cabeça porque eu cheguei numa startup botando um processo. Não podia beber durante o dia. Só depois de 18, que para mim era óbvio, né? Mas aquele contexto de startup não era. Então, uma semana pediram minha cabeça. Foi meio complicado. Não, vamos fazer aqui e tal, tal, tal. Beleza, fomos acelerando ali. O negócio foi super bem e aí eu saí de licença. Engraçado aqui, né? O dia. Eu estava... Era o dia de fechamento, 31 de janeiro. Estava fechando a mesa, tal. janeiro tinha sido o nosso melhor mês ever desde a abertura ali da remessa e tal, tal, tal. Todo mundo comemorando. E fechar a mesa? Porque quem não é do mercado não sabe. Ah, fechar a mesa. Fechar a mesa é fechar os resultados, né? Então, fechar ali a taxa que foi contratada, qual foi o teu spread médio, né? Que são os indicadores ali, qual foi a receita feita no mês e tudo mais. Então, estava fechando, montando o relatório. Eu estava me sentindo estranho, hein? Estranho. Uma coisa estranha, virei, né? Para o CEO. Falei assim, cara, eu vou para casa. Era de seis e meia. Ah, você não volta. Falei, como não? Claro que eu volto. Detalhe, estava de 40 semanas. Falei, jatei o meu carro dirigindo. Meu Deus. E fui voltando para casa. Pá, contração. Falei, ferrou, o que eu vou fazer agora? Para quem que eu vou ligar? Porque qualquer pessoa que eu ligar agora vai brigar comigo. E não preciso que ninguém brigue comigo. Liguei para o médico e falei, ó, vou dar uma passadinha. Onde é que você está? Ele falou, eu estou aqui no São Luís. Falei, ótimo, estou dando uma passadinha aí. E aí, ela nasceu. Rapidamente. Caramba. Foi tenso, foi tenso. E aí, ela nasceu. Fiquei 30 dias fora ali da... Peraí, mas você chegou no hospital. Cheguei. Deu tudo certo, deu tudo certo, mas assim, coisa de uma hora, a bolsa estava estourada e eu já estava em trabalho de parto. E eu fui dirigindo, ou seja, eu me levei ali para o hospital. Me levei para o hospital. Caraca, meu Deus. Por isso, a descrição no Instagram, entendeu? Tudo converte com isso. Aí, faquei 30 dias de licença ali, né, e tudo mais. Aí, o CEO da remessa chega e fala, ah, que legal, muito bonitinha a sua filha. Mas a remessa vai quebrar. Eu, o quê? É, vai quebrar e tal. Falei, não, não vai quebrar nem pensar. Eu larguei minha carreira corporativa. Esse negócio vai dar certo. Segunda-feira eu estou lá. E aí, rearranjei a minha filha. Isso com quanto tempo? 30 dias de licença. Rearranjei a minha vida e, cara, passei os próximos seis meses em estado de sobrevivência. Tipo, sobrevivência mesmo. Eu passava as noites amamentando e durante o dia tocando uma mesa comercial de uma operação. Tipo, você não dormia? Por isso que eu sou a... Não dormia. Por isso que, assim, eu super entendo e apoio licença maternidade. Porque se você existir é super difícil? Super difícil. Mas, né, era modo sobrevivência. Era guerra. Eu não sabia se era dia ou noite. Você falava, Raíssa, agora é dia ou noite? Não sei. Não sei. Mas não quebrou. Esse era o mais importante. Não quebrou. Deu tudo certo. A gente foi fazendo uma jornada ali de construção muito maluca. E chegamos ali no... Quando eu entrei a remessa, eu tinha três vendedores. Saí ali, o meu time tinha mais de 70 pessoas, a remessa mais de 500 pessoas. E aí, a gente chegou no Exit, né? Que é o grande momento ali para os empreendedores que foi a venda ali para o E-Banks. Isso foi... Foi em que ano? Você estava com quantos anos? Foi em 21. Ah, foi agora? Foi em 21. Ah, que legal. Que legal. Foi em 21. Foi em 21. E aí, foi quando eu fiquei corajosa para empreender, né? Acho que eu sei fazer isso aqui sem nada, né? Tava de cabeça na parede. Caraca, mano. Tipo assim, esse início aqui já foi intenso. Eu fiquei nervoso. Não sei você. Tenso. Tenso. Mas deu tudo certo. E você conseguiu conciliar, né? Ter filha, ter trabalho, tudo... É uma bagunça, né? Então assim, minha filha é super minha parceira. A gente é grudada. Mas o que eu falo é ter fim... E vendedora, né? Porque ela batia forecast no teu colo, né? Até hoje. Ontem eu estava deletando meus e-mails. Eu ensinei ela a deletar meus e-mails para não ter esse trabalho mais. E assim, tem uma questão de você se tornar ultra produtivo depois que você tem filho. Porque, cara, você quer ficar com seu filho? Cara, é segundo... Ah, eu ouvi a Cris Junqueira falar isso também. Você quer ficar com seu filho, cara? Você não quer ficar perdendo horas no café ou então... Chega numa reunião, antes de chegar na reunião na mão, vamos discutir. Cara, foco. O que a gente tem que resolver? É isso, isso e isso. Meu, começa uma reunião. Eu preciso estar nessa reunião. Não preciso? Tchau. Então assim, você leva a questão de hiper produtividade para a tua vida, para o teu trabalho. e isso alavanca quando você está liderando uma área, liderando uma empresa, isso acaba reverberando em todo mundo. Então assim, se você quiser dar um passo a mais de produtividade, tenha um filho. É sério. Gostei, gostei da dica. Gostei da dica. E agora me conta, como é que você chegou na Coro? Legal. Depois eu tive duas passagens. A gente se conheceu na Starts, né? Exatamente. A gente teve uma passagem, fui para a Contabilizei, baita empresa, tocar a área de venda de CS lá. Experiência super bacana, um jogo muito mais de escalabilidade. Porque é ticket muito mais baixo, né? Muito baixo, muito baixo. Ah, e você saiu de vendas para CS? Não, dos dois, né? Eu tocava vendas e CS na Contabilizei. Então era toda a jornada do cliente. Tipo assim, a Contabilizei é uma startup que resolve o problema do PJ, sabe? Então, tipo, hoje em dia eles expandiram o portfólio, mas você é PJ e não quer pagar 500 reais no salário mínimo para o contador. A Contabilizei tinha planos a partir de, sei lá, de 100 reais. De 100 reais. Então você tinha um contador por 100 reais. E um baita atendimento. Não, e tipo, revolucionou o mercado de contabilidade, só que muito volume, porque ticket mais de 100 reais não fica de pé uma operação de vendas, né? É, isso é bem. Muito, muito cliente. Então era uma pancadaria ali, um jogo de escalabilidade. Como é que você vai ser mais eficiente? Como é que você vai conseguir melhorar outras indicadoras? Então um jogo de 1% de aumento de conversão era coisa pra caramba. Era coisa pra caramba e fazia toda a diferença no final do mês. A gente olhava ali vendas por dia útil. A gente olhava a conversão de vários canais. E normalmente a venda acontecia com atendimento ou acontecia muito online automático? Tinha uma parte que era online, 40% online e o restante ali tinha a parte de atendimento. Mas é que tinham diferentes planos, né? E aí tinha uma venda que era um pouco mais sofisticada, que a gente colocava um atendimento, um plano mais caro, a gente colocava um atendimento dedicado. Então a gente foi segmentando as estratégias justamente pelas unidades de negócio que foram surgindo. E é por isso que CS e vendas ficavam juntos. Porque na verdade você tinha muita oportunidade de upsell e expansão, né? De upsell e colocar em outros produtos também que a gente foi oferecendo ali porque o PJ tinha quando ele abandona, né? Por experiência própria. Quando eu abandonei minha carreira corporativa, cara, não tinha nada. Não tinha plano de saúde, não tinha seguro de vida, não tinha nada mais. Acabou. Então, sim, tem muita coisa que você precisa. Não só abrir a PJ, mas você precisa de um plano de saúde, seguro de vida, uma previdência e tudo mais. Então a Contabilizei foi atendendo de uma maneira 360, que é um baita jogo, né? Eu sou super cliente da Contabilizei até hoje. E era desde 2017, quando eu me girei, entrei como cliente da Contabilizei e fui trabalhar lá, baita empresa, e segui sendo cliente, porque é um negócio realmente que faz diferença. E voltando para a Coru, lá? É. E aí, passei um tempo lá na Contabilizei e aí brilhou o olho da educação. Abri a Coru em 2021 com dois sócios, né? O Daniel Spolaour e a Priscila Valéria, que a gente trabalhou junto na Ambev. Caramba! Na Ambev, em RH. E manteve o contato até... Sempre. E aí, o Daniel, ele era diretor América Latina de pessoas da Ambev, depois virou VP da Falcone. Priscila Valéria, diretora global de pessoas da Movida, de carro. E os dois fazendo carreira em RH e tudo mais. Não, Rafa, vamos abrir aqui, que a gente vai abrir e tal. E aí, sentado na mesa do Lê Jazz, aqui de Pinheiros, a gente decidiu abrir a Coru. E aí, a nossa tese inicial era como é que a gente vai conseguir encontrar esses diamantes brutos que a gente tem por aí. Sabe? Essas pessoas que, cara, tem um brilho no olho, tem alguma coisa ali de diferente que você depois vira um talento gigantesco. Então, a gente estava olhando muito para o B2C, muito para essa tese. A gente demorou um ano pivotando, né? Entendendo, estudando o mercado e tudo mais, até, de fato, ficar operacional. A gente já pivotou hoje, a gente é uma aceleradora de pessoas, uma universidade corporativa as a service, né? Então, a gente vai em diferentes pilares, desde indústria, venda, CES, tal, 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 capacitando os times nas capabilidades que eles têm, né? Então, eu acho que tem uma questão bem legal ali de você conseguir, de fato, mudar as pessoas de patamar. Ir para a parte de pessoas, do B2C, é, de fato, ser uma aceleradora de pessoas, né? Dar a possibilidade, a gente já distribuiu mais de um milhão de reais em bolsas de estudo para pessoas em situação de vulnerabilidade. Com um viés muito forte ali de inclusão, né? E, além da ponta de capacitação, vocês usam alguma ponta de tecnologia para, tipo, ajudar nesse processo? Porque, assim, eu costumo... Primeiro que todo mundo reclama que não tem vendedor, né? Não sei, tipo, se tem alguém ouvindo a gente, eu falo assim, não, tem bastante vendedor. Aí, o Léo estava falando assim, cara, a gente está com um problema agora, porque a gente perdeu uma pessoa do time e a gente promoveu uma outra pessoa de vendas para marketing, né? Então, perdemos, no mesmo mês, dois vendedores. E aí, o que acontece é o seguinte, a agenda dos vendedores já está uma semana para frente, esse cidadão aqui teve que parar agora na geração de demanda. Eu ouvi o pessoal pedindo arrega hoje. Hoje e ontem, né? Cara, né? Porque, tipo, se não o show vai explodir e tal. E aí, o que acontece? O meu RH está engargalado, não consegue contratar. Aí eu ainda falei assim, pô, cara, faz mais uma reuniãozinha aí. Não, cara, você não está entendendo. Eu já estou fazendo mais ou menos. Não, eu já estou com duas horas a mais do que eu disse. E lá fui eu fazer processo seletivo. Eu falei, vou resolver essa porra. Abri lá a ferramenta, comecei. Cara, aí você abre a pessoa dois meses numa empresa, três meses numa outra empresa. Eu falei assim, pô, pelo menos mente, entendeu? Deleta um. Faz a ponte de um para o outro. E aí eu fui fazer algumas entrevistas. Aí eu fiz uma entrevista com uma pessoa, 40 minutos com entrevista. Eu falei, cara, e qual que é o teu sonho? A pessoa, meu sonho é ser professor universitário. Eu falei, sério? Que legal, parabéns, cara. Que propósito bacana. Mas você está pensando em ser professor universitário part-time? Eu ainda levantei a bola para ver se ela, tipo, tira a objeção. Ou meio expediente. Não, não, não. Eu quero ser professor universitário full-time. Eu falei, olha, parabéns, cara. Seu propósito é incrível. Só não combina com o nosso. Não tem nada a ver o que você está fazendo aqui. Mas eu agradeço pelo seu tempo. Velho, e assim, isso já foi uma seleção da seleção da seleção da seleção. Eu não sabia, mas a ferramenta que a gente usa faz teste comportamental, né? Faz. A primeira etapa é um teste... É até um padrão, né? O lado de teste, né? De acordo com... Tipo um disco da vida, sabe? Só que aí essa pessoa é mais tímida, já tira. Então, assim, já é um filtro do filtro do filtro do filtro do filtro. E o filtro do filtro do filtro tá ruim. É isso. Entendeu? Como é que a gente resolve isso, pelo amor de Deus, Raíssa? É, acho que chegou a inteligência artificial pra ajudar muito a gente nisso daí, né? Então, machine learning, inteligência artificial. Qual que é o negócio lá que a gente tá desenvolvendo e aplicando agora? Duas coisas, né? A primeira, você conseguir fazer um diagnóstico, né? Muito bem de quem são as pessoas que estão entrando na tua base, né? E aí você começa a fazer uma análise de capabilidades delas. Então, a partir de perguntas simples, né? Então, Tiago, qual que é teu hobby? A pessoa vai responder. Tiago, o que que... Quando você tem um problema, como é que você resolve? Com essas perguntas bem simples que você vai analisando dentro de um parâmetro, né? De desenvolvimento e que depois, essa pessoa estando na tua base, e o negócio é ter muita base de dados, né? Pra você poder analisar. Então, a gente tem um projeto agora com o iFood pra formar 128 pessoas em engenharia de dados e desenvolvimento de software que tiveram 10 mil inscritos no processo seletivo. 10 mil. Então, a gente tem 10 mil pessoas ali e a gente analisa onde estão os gaps de capabilidade. E isso acaba gerando uma base de dados muito rica pra gente poder depois acompanhar essas pessoas e como elas vão dando o próximo passo. Então, analytics, AI, é uma forma... Precisam estar ligados ao desenvolvimento de pessoas. A gente precisa olhar essas ferramentas como fontes estratégicas pra gente poder desenvolver o nosso time. Pra gente poder dar ferramentas pra eles darem um próximo passo, né? Porque o futuro do trabalho tá mudando pra caramba, né? Em 50 anos, menos do que isso, em 30 anos, a gente vai ter profissões completamente diferentes. A profissão vendedora vai morrer? Jamais. É impossível. Todos somos vendedores, né? Eu sempre falo isso o tempo inteiro. Todos somos vendedores independentemente da área que a gente atua. Mas vai mudar a forma. E a gente precisa estar preparado pra isso e utilizar o que tá acontecendo no mercado como uma ferramenta estratégica pra gente. Senão, a gente tá fadado a morrer, né? A ficar lá, o barquinho, no meio do oceano, bater no iceberg e tudo mais. Então, é super importante. E quando a gente fala de autoaprendizado, é também uma baita ferramenta e uma baita forma da gente continuar crescendo dentro da nossa jornada, né? Sem ter que a gente ter que ficar sendo munido de informação o tempo inteiro. A gente já é. Mas o filtro de quais são as informações que realmente valem a pena é o jogo hoje. É, e assim, uma coisa que eu sempre bato muito quando eu tô em processo seletivo e aí eu acho que pelo menos essa é a minha crença, não sei se o processo ou eu tô errado. É hábito da pessoa, né? Completamente. E aí uma coisa que eu pergunto sempre é, cara, qual livro você tá lendo? Acho que você também faz isso, né? Ah, geralmente eu pergunto por alguns aspectos, né? Depois eu vou explicar por quê. Tá, eu quero entender, mas assim, e das pessoas que eu conversei, tipo, três pessoas falaram assim, não, eu terminei de ler um livro, mas não tô lendo nenhum livro agora. Eu falei, há quanto tempo? Ah, deve ter uns três meses. Então, deixa eu te explicar um negócio, cara. Não vai ser legal pra você vir pra Growth, porque aqui a gente tem clube do livro semanal. Todo mundo é cobrado de ler e de estudar. E se você não tem esse hábito, você sabe que você me influenciou, né? Que eu tenho um hábito de ler. Mas aquela história dos 5% da meta de leitura por dia, eu adotei. Foi muito bom, né, cara? Cara, mas isso me ferrou, né? É, não, depende do livro. Não tem dia que, cara... Depende do livro. Eu tô ali suando pra bater a minha meta. E aí a última coisa que você faz um dia, leitura pra mim é a última coisa, né? Quando eu tô na cama e tudo mais. Cara, eu tô lá suando pra bater uma meta às 11 horas da noite, Thiago. Olha o que você fez na minha vida. Não, pra quem não sabe, né, quando eu gravei o podcast na Starts, eu compartilhei que a maneira como eu controlo o meu volume de leitura é... Tipo assim, tem lá desafio do... Detox de dopamina e tal, mas o que eu sempre faço é... Eu sempre trabalho pra ler 5% de um livro todo dia, né? E tem livros que é extremamente tranquilo fazer isso. Eu tô lendo agora os 33 Estratégias de Guerra do Robert Greene. Maravilhoso, eu adoro. É uma chapoca de 5% é coisa pra caramba. Incrível. 1%, mano, já sei lá, acho que umas 20 e páginas. Fora que você fica com a última meia balada, né, com ele. Dá um impacto. Não, eu acho ele menos pior do que o 48 Leis do Poder. O 48 Leis do Poder você sai sentindo mal. Mal. Você é do mal agora. Porque ele te ensina segredos de manipulação de pessoas, né? Agora, o 33 Estratégias de Guerra ele mostra por uma perspectiva mais militar. É, exato. Mas assim, você fica... Nossa, cara. A sua última fica balada, né? Porque você simplesmente fala, bom, aquele meu inimigo eu devo ignorá-lo. Ponto. É. Entendeu? Então, é... Mas é super recomendado. Enquanto você estiver naquele dia meio venenoso é ótimo. Então, eu tenho... Inclusive, a gente tem que trazer ele aqui, né? O Voz. Eu tenho um mentor, né? Que é o Ricardo Voz que é meu mentor de posicionamento e estratégia e ele está me ensinando a pensar melhor. Só que ele é absurdo. Tu viu os mapas mentais que ele apresentou, né? Ele é absurdamente intencional. E é uma coisa que eu peço que ia prestar mais atenção, né? Muitas vezes as pessoas compartilham informação mas sem pensar na consequência da informação compartilhada, né? E uma coisa que o Voz bate muito é sempre ajuste a percepção das pessoas à sua volta. Só compartilhe uma informação que tenha por objetivo ajustar a percepção. E aí ele me deu o combo, né? Tipo, 33 estratégias de guerras 48 leis do poder e leis da natureza humana, né? Que é tudo do Robert Greene e depois lá o combozinho da maldade que é a arte da guerra Maquiavel e os cinco anéis. Aí, tipo, terminando isso aqui você pode dominar o mundo se alguém te desafiar no óculos... Eu preciso pensar em como é que eu vou dominar o mundo agora, né? Mas... Conta, como é que você faz a questão do livro? Cara, eu sempre mapeio algumas coisas no meu processo seletivo. Tem a parte técnica, obviamente, né? Dependendo do nível da vaga. Mas eu mapeio muito a vontade da pessoa e quanto realmente ela quer alguma coisa na vida dela ou algum objetivo na vida dela. A maioria das pessoas elas colocam ali Ah, eu tenho um sonho de atingir o objetivo tal. Enfim, eu sempre pergunto isso. Qual é o sonho? Qual é o objetivo dela? Tento mapear aquilo ali dentro de um período de tempo. Pergunto um ano, cinco anos. Enfim, isso aí é padrão de RH. Beleza, mapeiei isso. Aí eu começo a perguntar a execução dela. Tipo, beleza, você lê algum livro? O que você gosta de ler? Qual foi a última vez que você lê um livro? A pessoa geralmente às vezes ou lembra do último ou não lembra. Quando ela lembra do último eu pergunto o anterior. Quando eu pergunto o anterior eu pergunto há quanto tempo teve cada um? Qual foi o intervalo? Para eu entender a velocidade de leitura dela. Só que tem gente que não lê que não gosta de ler não é o padrão de aprendizado. Aí eu vou para conteúdo de vídeo, curso... Não é exclusivo para você? Não ter óbito de leitura? Não. Não. Às vezes eu olho muito também... Para mim estava exclusivo, cara. Não, eu não escudo necessariamente não porque tem gente que prefere estudar por vídeo. É, tem conteúdo de outras formas podcast e tudo mais. Você concorda que... Eu tento... Para mim, cara, leitura é básico. É que é nosso poder de abstração. A leitura, ela melhora o nosso poder de abstração. Quando a gente está lendo, a gente é obrigado a usar uma parte muito maior do nosso cérebro do que quando a informação vem mastigada. Um vídeo, a gente está basicamente vegetando. Então, quando você vai estudar neurociência, quando você faz o hábito... Você tem o hábito de leitura, as pessoas geralmente têm uma capacidade de abstração muito maior. E isso também é criatividade. Fazendo essas perguntas, eu percebi até alguns padrões, né? Por exemplo, geralmente quem lê também estuda em vídeo. Esse é um padrão que eu percebi, tá? Geralmente a pessoa que não lê, não faz leitura, ela até faz um curso ou outro ali, começa, mas nunca termina. E ela, tipo, é honesta assim contigo? Não. Tipo assim, geralmente eu pergunto, pô, beleza, qual foi o último curso que você fez? Qual foi o último... Ah, entendi. Aí a pessoa... Aí ela vai na seguinte direção. Ah, eu estou fazendo faculdade. Eu estou fazendo escola. Ah, não, cara. Tipo, o que você fez além da faculdade? Porque, tipo assim, eu considero a faculdade... Uma obrigação. Praticamente uma obrigação. porque é a sua base curricular ali que você está desenvolvendo. E geralmente você já é pressionado a isso dentro do seu ambiente familiar. Enfim, muitas vezes você é pressionado a fazer uma faculdade, né? Beleza, você está fazendo o básico. O que você faz por fora? Curso que você faz, coisa que você faz, casa... Enfim. Aí a pessoa fala, ah, estou fazendo um curso de tal coisa, mas é online. Não é presencial. Beleza, é online. Tudo bem. Sem problemas. Tá bom. Quando é que você termina esse curso? Aí a pessoa já para, pô, peraí. Não consigo precisar quando eu vou terminar. Qual foi o outro curso que você fez? O anterior a esse? Aí demora a responder. Pô, foi tal curso. Pô, quanto tempo você fez? Tem algo errado aqui. Tem um ano, um ano e meio que eu fiz. Aí eu volto lá naquela primeira pergunta inicial. Qual é a meta dessa pessoa? Por exemplo, eu já ouvi gente que falou, ah, eu quero ser diretor da área de vendas. Quero ser diretor da área de marketing. Quero ser diretor de tal coisa. Quando eu olhava a execução daquela pessoa, cara, vai passar 15 anos e ela não vai chegar naquele objetivo. Vai passar 20 anos e ela não vai chegar naquele objetivo. Porque o tempo de estudo dela está muito menor do que a meta dela. Exato. Entendeu? Agora, você falou uma coisa. é assim, eu contratei algumas pessoas brilhantes na minha vida. Tipo, o Léo é uma delas, o Cadu é outra, o Marcos, que não trabalha mais comigo, é outra, que está em uma outra startup lá no Rio Grande do Sul. E eu falo que meu processo seletivo é tipo avião, né? Quando não cai, vai longe, sabe? Gostei, né? Você deve ter que lhe dar. Boa, né? Eu nunca pego pessoas medíocres. Ou pego pessoas que são devastadoras ou pessoas que são brilhantes. Eu não sei por que eu não consigo ter um meio, sabe? Como é que faz para achar pessoas com brilho no olho, pessoas fora da curva? Me dá o segredo, por favor. Então, se tiver ali o segredo, vou vender ele. Como uma boa vendedora. Não, mas acho que tem uma coisa que você resumiu, Léo, que é importante, que eu definiria vários pontos que você trouxe como fome. As pessoas que têm fome. E aí, contando uma história engraçada, na remessa, tinha um menino lá que foi fazer o processo seletivo. Nessa época, eu nem fazia mais processo seletivo de vendedor, né? Já estavam com os heads e tudo mais. E aí, uma head lá, aquela de B2C, ela ficou doente e falou, ah, se entrevista ele, ele vai aparecer aí. E aí, para entrevistar ele, o menino não sabia nada. Cru, de tudo. Mas ele tinha alguma coisa diferente. Ele tinha um brilho no olho diferente. E a forma como ele trazia os temas era assim, fora de base. E aí, falei, cara, tu quer vir trabalhar aqui? Ele, meu, quero muito, quero muito. Beleza, está contratado. Falei, no primeiro dia, entreguei um computador e um celular na mão dele. Ele virou para mim e falou, Raíssa, você não tem medo que eu roube? Falei, eu deveria ter? E ele, não, cara, porque ninguém nunca me deu essa confiança. Eu era repositor de gôndola de supermercado, as pessoas tropeçavam em mim. Nunca ninguém confiou me dar um telefone e um computador. Esse menino era uma máquina. Ele passou por todas as cadeiras, todas. Começou a com a SDR Júnior, passou por todas, foi atender as contas Prime, virou Key Account, virou sócio da remessa. Caraca. Basicamente pela fome que ele demonstrava ter. Eu faço qualquer coisa, me dá o desafio que eu mato no peito. Qual que é o seu método? Você tem um método super genial de aprendizagem? Não, mas eu faço o que você quiser e eu vou aprender com isso. É isso. É ter fome. Primeira coisa para você encontrar uma pessoa brilhante é fome. Aí vai ter uma questão que é, você vai ter que desenvolver... Tá, mas qual que é a pergunta que você pega a fome? Porque brilho no olho é foda, é muito abstrato. Fome é... Tem muitas coisas que o Léo falou, mas é... Cara, o que é importante para você? E a pessoa tem um objetivo muito claro na vida dela e ela demonstrar essa energia no que ela está fazendo. Quando a pessoa tem um objetivo muito claro e não é diretor... Ah, eu quero ser diretor de vendas, mas a minha execução é ruim, é... Cara, eu quero qualquer oportunidade que você quiser me dar, porque eu quero mudar a vida da minha família. Foi o que ele falou para mim. Eu quero mudar a vida da minha família. Eu tive uma família super humilde e tudo mais e eu quero mudar... E o discurso é diferente, né? Por exemplo, teve muita gente que eu peguei já no nosso processo seletivo, que inclusive eu considero até uma falha, que não deveria chegar para mim, né? É... Quando eu pergunto a pessoa, pô, beleza, o que ela quer, o que ela quer atingir e tal, etc., a pessoa menciona muito a palavra tranquilidade. Eu quero ter uma vida mais tranquila, eu quero ter mais... É, sério. Pô, não é aqui, irmão. Quero ter mais tranquilidade e tal, não sei o quê. E eu falo, cara, não está dando match, porque a gente é uma empresa que está crescendo, nossa meta é mais que 100% por ano. Todo ano, né? Pô, você vai ter uma tranquilidade em uma empresa que está com esse ritmo de agressividade, de crescimento. Eu cheguei para o menino ontem e falei assim, cara, olha só, eu trabalho de 7 às 11 horas da noite, todo dia, e eu vou te ligar de segunda a sexta, sábado, domingo e feriário. Quando eu der na telha, eu vou te ligar. Se você topar, em dois anos você está rico. Mas vai ser um inferno. Você está afim? Ele, bora. E às vezes nem é tão inferno assim. Mentira, não vou ligar porra nenhuma. Eu quero ver se ele quer. Eu vou perguntar para todo mundo, cara. E olhar no olho assim, ver como é que reage. Só o problema, só que se lançar esse podcast que o cara ouvir, ele vai ter uma vantagem. Não, mas assim, tem um ponto super importante, super importante, que é, a gente tem agora uma entrada de nova geração e não tem um bate-papo que eu faça, um encontro, que as pessoas, que os líderes não estão preocupados com isso. Ah, porque a geração Z, porque a geração Z é a geração Z. Cara, tu vai ter que aprender a engajar a geração Z. Não tem outra escolha. Até 2030, a geração Z vai ser 50% do mercado de trabalho. Nós estamos vivendo um momento histórico que é o único momento que quatro gerações coexistiram no mercado de trabalho. Você tem pessoas muito mais velhas ficando até muito mais tempo no mercado porque a qualidade de vida melhorou muito. Então, eu já liderei uma pessoa que tinha 66 anos, era amigo de balada do meu pai. E foi sem querer. A gente descobriu isso pela vida. Uma loucura. Muito louca. E tem pessoas entrando muito novas no mercado. Então, com 17, 18 anos, estão ali já querendo morder a mesa. Mas são valores diferentes que elas têm. Então, isso é muito importante. Então, assim, o que vai engajar essa geração Z? Como é que você vai fazer se os caras entregarem no mesmo nível de produtividade do que uma geração, por exemplo, a nossa geração, que é aquele meio, é o sanduíche ali, a gente vem de uma geração de que os nossos pais valorizavam muito ficar 20 anos numa empresa. A gente já não tem mais isso, mas ainda tem a questão do pertencimento aonde você vai. E aí, eu acho que essa tem um trique ali do empreendedorismo. Quando você sai de uma empresa e vira empreendedor, você perde seu sobrenome corporativo. Isso fere o ego, porque a gente foi educado pelos nossos pais a ter carreiras sólidas e estáveis. É isso que eu falo, é só dar um befe, espera o silêncio das pessoas. E as pessoas falam, nossa, elas te convidam para as coisas. Aí, quando você vai empreender, nos primeiros anos, até você ser um sucesso, mas até nos primeiros anos, as pessoas não estão nem aí para você, entendeu? E aí, você perde esse sobrenome, o que é um valor para a nossa geração. Talvez para a geração que está chegando agora, não é um valor. Então, como é que você engaja o cara? Talvez seja um cara que seja muito mais empreendedor. Então, a gente vai ter que adequar os nossos métodos de avaliação para poder receber essa molecada, porque a gente não tem outra escolha. E também, abrir um aspecto maior, um maior nível de pessoas que também estão fora dessa faixa. Pessoas mais velhas, talvez, que também têm outros valores, querem mais estabilidade, querem ficar na empresa muito mais tempo, são mais resilientes, mas não têm tanta adaptabilidade com tecnologia. Como é que a gente consegue adaptar os nossos valores e desenvolver as pessoas, identificando as capabilidades para que a gente consiga ter organizações que vão durar muito tempo? Se a gente não fizer isso, a gente vira o bar. Eu acho que tem que ser um misto, você tem que aproveitar um pouco de cada coisa. Por exemplo, porque eu percebi, pessoas mais velhas do processo seletivo, mais sêniores, cara, têm uma capacidade de conectar assuntos diferentes num nível totalmente diferente. Muito repertório. Tipo assim, eu sei que não vai ser a pessoa que vai ter um nível de execução absurdo, mas em relação à tomada de decisão, vai ter mais assertividade. E resiliência, muito mais. É, mas sei lá, eu ia falar traquejo, mas assim, tem uma habilidade maior de lidar com contextos distintos, situações distintas, né? E é óbvio, a gente está fazendo generalizações aqui, né? São pessoas e pessoas, a gente tem que olhar elas lá na sua unicidade, né? Mas é isso. Então assim, as empresas que vão muito bem são pessoas que, são empresas que têm pessoas fora da média, né? Poxa, aqui você atribui ali o sucesso da Growth, né? Além da sua mente brilhante, mas as pessoas que estão com você, né? Tive a oportunidade de estar lá com o time da Growth. Então assim, cara, pessoas brilhantes, pessoas que estão lá para realmente fazer acontecer. E aí a tua missão é de fato identificar isso e como é que você faz as pessoas irem adiante, né? E aquele negócio, né? Que eu sempre falo que é o melhor momento para você cavar o poço é antes de sentir sede. E com quem? Quem vai cavar esse poço? Você tem processos, dados, mas o pilar mais importante são as pessoas. Pessoas, o teu cliente, olhando sempre para fora onde que está o pote de ouro e olhando para dentro quem que está executando isso. Ah, isso é sensacional bater esse papo contigo. Olha, parabéns de verdade, tá? Você não se cansa, né? Dá mais um salto de coragem, né? É, foi um salto de coragem agora. Mas, cara, conta com a gente, tá? O Growth Learning que você gravou para o meu time, a galera ficou apaixonada por você. Foi sensacional. E eu acho que a gente tem que fazer outros episódios do Growthcast contigo. descer mais no achar talentos e tudo mais. E parabéns. A gente sempre fala, cara, queremos mais mulheres em vendas e você é um exemplo a ser seguido. Obrigado de verdade. Com certeza. Obrigada a vocês, gente. Eu sou super fã do trabalho de vocês. Sempre recomendo e falo de como a Growth vem mudando a realidade das empresas, trazendo mais clareza, porque as empresas não sobrevivem se elas não têm clareza ali no processo, elas não estão trazendo dinheiro para dentro de casa. E isso falando muito de pessoas, né? Acompanhe todos os dias a live do Tiago. Muito boa. Muito boa. Quem quiser trocar uma ideia contigo? Quais são os seus canais? Qual a maneira mais eficiente para falar? Pode me chamar no Instagram, pode me chamar no LinkedIn. Sou super acessível, adoro trocar ideia, conversar sobre... Meu LinkedIn é Raíssa Florenci, meu Instagram é ali Raca Florenci, que é um apelido para os vídeos. Então, sou super acessível, pode me chamar lá, adoro trocar ideia, adoro conversar, falar sobre vendas, falar sobre desenvolvimento de pessoas, educação, e como é que a gente vai, de fato, gerar impacto aí no mundo. Boa. Bora. Pra conta. Pra conta. Pra conta. Legenda Adriana Zanotto